E até o dia 24 deste mês, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, recebe contribuições sobre a alteração do adicional de bandeira vermelha. A proposta é reduzir a bandeira vermelha de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh consumidos entre setembro e dezembro de 2015. Mais informações em anel.gov.br.